E agora vamos conhecer um pouco também desse universo particular nas artes de Marco Antônio Gimenez. Ele que teve um papel de destaque mesmo na novelinha Tim da Globo, com duas longas temporadas de Malhação. Ele vai falar um pouco pra gente dessa trajetória bem sucedida, que começou com participações especiais de novela, como é que foi a sua entrada de fato nas artes? Então, eu trabalhava como modelo e ficava sempre aquela vontade de trabalhar como ator. Então comecei a fazer cursos, curso de interpretação para a televisão, depois curso de teatro. E começaram a surgir os testes. E não foi no primeiro que eu peguei, não foi na primeira oportunidade. Tomei muito não pra depois tomar um sim. E minha primeira participação foi Mulheres Apaixonadas. Mas em 2003, poucas pessoas sabem disso, as pessoas acham que eu me lancei com o Urubu, né, de Malhação, em 2005. Personagem de um padre, não é isso? É, eu fiz um padre. Padre Olavo. Era um padre amigo do padre Nicola Ciri, que era o padre Pedro. Uma estreia significante na novela das oito, então. Com certeza. Contracenando com a Regiane Alves, com Lavina Vlasac, Valdeires de Barros, o próprio Nicola. Depois eu tive uma cena muito legal com a Vera Holtz. Fiz o casamento do Claudio e da Edivisius, que eram os personagens do Eric Marmo e da Carolina Dickman. Então, realmente foi uma entrada triunfal, digamos assim. Mas, no ano seguinte, fui fazer uma outra participação em uma minissérie chamada Um Sol Coração, que contava sobre a cidade de São Paulo. Fiz um artista plástico chamado Lorival Gamos Machado, que era um crítico de arte. E, em 2005, veio a participação de Malhação. E aí, realmente foi uma participação que me deu muito retorno, deu muito retorno para Malhação. E eles decidiram que eu permanecesse até o final da temporada, sendo o vilão daquela temporada, que não existia até então. É mais fácil ser o mocinho ou o vilão? Como é que são essas fases da interpretação? Olha, na realidade, eu acho que todo personagem tem uma dificuldade, né? Eu acho que não tem uma regra, que o vilão é mais fácil ou o mocinho seja mais difícil. Eu acho que todo personagem tem a sua dificuldade, tem a sua peculiaridade. Então, tipo, no caso do Urubu, o que pegava ali era aquele punch daquela... De ele ser um cara meio revoltado, meio irado. Então, isso que eu acho que movimentava aí a cabeça do público. Aí, acho que as meninas ficaram todas oriçadas por causa disso. E eu sou um cara completamente ao contrário. Eu sou super do bem, super calmo, tranquilo. E eu mostrei uma outra faceta minha ali fazendo aquele personagem. E as pessoas gostaram. Eu acho que foi por isso que pegou. E foi por isso que eu fiquei duas temporadas. Projetos pra logo, logo no teatro, né, Marcos? É, teatro agora. Focar nesse ano, agora no início, fazer teatro. E estudar, porque eu acho que o ator tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se aprimorando. Inclusive, sua formação é teatro mesmo. É, do teatro. E eu acho que o teatro é a base. E é onde a gente tem que estar sempre tentando se reformular. Já dá pra antecipar um pouco sobre esse futuro trabalho? Então, na realidade, é um projeto muito bacana. Que a gente vai fazer algumas peças de Shakespeare. E me convidaram pra fazer. E eu tô aguardando. Bem-vindo ao Piauí. Gostou da nossa cidade? Eu já vim aqui umas duas, três vezes. Eu já me apresentei teatro aqui numa companhia itinerante que tem no interior do estado. Chamada Scalette. Grupo Scalette. Lá em Floriano. Em Floriano. Eu fiz Paixão de Cris, fiz o Pilates. Pilatos, né? E fiz também o São Francisco de Assis, em São Francisco do Piauí. Foi realmente uma experiência. Então já tem certos laços profissionais com o estado. É, uma experiência muito gratificante. Porque o público, o carinho do público e a humildade do público que eu conheci, que eu tive contato. Eu sou um cara que eu conheço do pobre, do milionário ao rico, ao pobre, sabe? Então, eu tive contato com o público muito humilde. E isso fez-me crescer muito como um ser humano. Você é meu irmão da Luciana Gimenez, filho da Vera, isso? Isso, sou. Vera e do Jesse Valadão. Filho da Vera Gimenez com o Jesse Valadão, irmão da Luciana. Ou seja, a arte está presente na sua vida desde sempre. Está desde sempre. Desde pequenininho, vendo meu pai dando autógrafo, vendo as pessoas reconhecerem minha mãe, vendo minha mãe na televisão, meu pai nos filmes. Você também já teve quadros na televisão como apresentador? Já, eu apresentei a TV Globinho durante seis meses, no ano passado. Uma experiência nova, não é? Para você, bem interessante. Foi, foi. É ótimo, porque eu gosto de ter essa relação também direta com o público. E foi uma experiência que me permitiu falar diretamente com o público, né? Porque como ator a gente fala na terceira pessoa, e ali a gente fala na primeira pessoa, né? A gente fala eu, Marco Antônio, falando com o público. E realmente foi bastante interessante, porque as crianças me paravam na rua, me reconheciam, sabe? O público que eu... É bom, porque já vai formando, né? Uma plateia diferente para os seus novos projetos. É verdade. Olha só, o Marco é um cara super apaixonado, inclusive foi destaque em Ságio, sou noivado no dia dos namorados. É verdade, eu sou um cara romântico. Com a Rafaela, pena que o namoro acabou agora. É, a gente terminou, realmente as coisas não prosseguiram, mas foi bom, foi bom enquanto durou. Ela também é modelo, como você também continua modelando. É, não, eu agora sou ator, né? Lógico, eu faço foto, faço trabalho, às vezes uma campanha, alguma coisa, mas agora é mais focado na carreira do Marco Antônio, na minha carreira. Então, ela ainda quer ser atriz também, tem caminho pela frente a trilhar, acho que ela vai conseguir. Continua morando no Rio ou a São Paulo? Não, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro encanta, não é? Pra vocês, artistas, então, tudo maravilhoso. Eu viajo muito o Brasil inteiro. Eu tenho família em São Paulo, a Luciana, tenho outro irmão meu, par de pai, que mora em São Paulo, tenho meu sobrinho, o Lucas, que mora em São Paulo, e tenho família no Rio, eu só fico sempre dividido, Rio, São Paulo, mas tô sempre em todos os lugares do país. Garoa, sol e mar, fica a ponte aérea, bacana. Ainda tem as peças que se estendem, estreia ou em São Paulo ou Rio, e se estendem, isso é bem bacana. É, isso aí, depois que a gente inicia, que a gente se torna conhecido do grande público, o público do Brasil inteiro, esse Brasil é tão grande, ele quer ver a gente de perto. Então, graças a Deus, essa carreira e esse reconhecimento me possibilitou conhecer esse Brasil todo aí. Eu acho que eu conheço quase todos os estados do Brasil e quero conhecer muito mais. Eu sou super bem recebido em todos os lugares que eu vou. Ok, então, que bem de sempre ao Piauí, então. Obrigado, obrigado. Obrigado ao povo do Piauí pelo carinho, por sempre me receber de braços abertos, é sempre um prazer estar aqui e pretendo voltar mais vezes. Ok, obrigado, Marco Antônio, pra selar, então, essa entrevista especial, o nosso agradecimento. Ah, obrigado. Um presente da Kalina Rameiro, viu? Obrigado, obrigado. Pra abrir agora ou abrir? Pode abrir, claro, quero ver se você gosta. Então, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Olha! É um cordão, né? É, um colar especial, né? Obrigado, hein, Kalina. Obrigado pelo presente. Eu acho que é o Pai Nosso aí, viu? Você é religioso? É, sou. É isso mesmo, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É isso mesmo. Ok, obrigado, então, pela entrevista. Obrigado, Kalina. Boa sorte nos nossos projetos. Tá aqui, hein? Beijo. Obrigado pelo ir. Valeu, Kalina. E aí E aí E aí E aí O que é isso?